Então, ainda bem a sorte de vocês para o Tormado. Não, por favor. Ai, que horror, irmão. É, não, porque, meu, é patrimônio, né? Ela tá muito ainda? Deu certo. Vai mais. Vermelho, não, né? Não precisa usar a nota velha, não precisa usar a nota velha. Boa, galera. Começando aqui. Feliz Ano Novo 2024. Tô aqui hoje fazendo uma brincadeirinha aí. Primeiro rolê de 2024 do canal. E é isso aí. Tô aqui só pra agradecer com vocês aí que curtem, que assistem os vídeos aí. Tamo junto, galera. Mais um Aitente Salém. Nos próximos episódios, o Seven vai tá. Beleza, galera. Tamo junto. Na hora o pico. Fala dessa parte aqui, ó. Tem visão pra rua. É isso aí. Tô aqui. Tô lá com esse. Tô com o outro encher. Olha o pico, é louco hein galera E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, né? É só pra você, né? Você que tá fazendo a ronda ali. Obrigado. Entendi. Tá bom, então. Obrigado, viu? Vamos pegar. Parece que não, mas é um espaço grande ali. Passou a escada, passou tudo. Então, ainda bem a sorte de vocês com o Tormado. Não, sei lá. Ai, que horror, moço. É, não, porque, meu, é patrimônio, né? É patrimônio. Isso aqui pra defender o patrimônio. Eu pago pra isso. Entendi. Tá bom. Não sabia que aqui fazia parte da empresa ali. Pensei que elas queriam um galpão a parte. Era um galpão aberto só assim mesmo. É, antigamente tinha tudo, era pegado, tinha um galpão, tudo fechadinho. Agora, como demoliram, vai transformar em garagem aqui. Entendi. Do outro lado ali também é parte da empresa. Ah, ali também que faz parte, né? Eles estão construindo lá, estão arrumando lá, pra depois ir pra cá e os caminhões passarem pra cá. Tá bom, então. Vamos nessa, então. Tá bom? Vamos tentar me conversar aí. Se eles for realmente quebrar as paredes aí, custando-se fazer uma pintura só pra tirar uma foto, aí se quebrar também no futuro, não tem problema nenhum, né? É, aí tem que conversar com eles mesmo. Infelizmente eu não posso ajudar. Tá bom, então. Obrigadão. Vamos ver. Chegou ovo. Deixa eu pegar aqui. Tá ficando filmando agora. Vambora, vambora. Não, não, não. Vamos lá, rapaz. Vambora, vambora. Salei, não quis colar, só colou o tente e o intuito. Fazer uma missão aqui dentro do rio. Aí, ó. Bem louco, mano. É, vai ficar bem louco. Vai ter que levantar pra amarrar mesmo um pouco o degrau pra descer, mano. Esse é alto, né, mano? Será que dá mais um? Você acha que aqui já desce? Ficou cura? Dá, né? Tá bom, pôr tudo. Deixa no máximo. Você acha? Eu acho, mano. Hã? No máximo. Acho que é muito, pô. Eu acho que no máximo é melhor até... Aí nós não entendo. Vamos ver o que tá aqui. Hã? No máximo? Depois derrubar pra baixar, hein? Peraí, peraí. Não tem como escapar. Vamos entrar aqui na ferrovia. Isso aí. Isso. Falta muito ainda? Deu certo. Vai mais. Vai, vai, vai. Tá bom? Coloca pra trás. Vai. Tá vendo? A pô aí. Aí. Segura aí quando eu desprimeiro? Deixa eu segurar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou chegar até a marca lá. Um pouquinho menos, é? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. 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 Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos lá. 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 Olhei dos caras da velha já, mano. Tá ficando de noite. Mano. Vamos lá. 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 Faz aí. Vamos lá. 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 Isso aí galera, tamo junto, São Miguel 2024, tente intuito, daquele jeito, bem louco, nossa senhora. Tchau.